Olá, meu nome é Gabriel Soares e eu sou consultor e especialista de manufatura aditiva aqui na LWT Sistemas e gostaria de convidá-los a entender melhor o que é a consultoria de manufatura aditiva. O nosso processo é baseado em cinco pilares. No primeiro pilar, escolhemos a capacitação, porque entendemos que para viabilizar as tecnologias de manufatura aditiva, precisamos primeiro implementar a cultura da impressão 3D, mostrar como realmente funciona e as novas formas de se pensar para se começar a projetar para esse tipo de tecnologia. Iniciamos com uma introdução da tecnologia, falando sobre os materiais, sobre suas características, falando sobre o software, sobre todo o desenvolvimento e preparação e finalizamos esse pilar com um workshop sobre aplicações de manufatura aditiva, onde falamos sobre todas essas características. Tchau. 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 Tchau.